Arte Pesca LC, Rá, é lá, Rá, é bacana, é bacana, é o pescador, Rá, se posicionando para fazer seu lançamento bacana, Rá, é de jeito, é no jeitinho, Rá, se a varinha vai lançar, ele está lá, e aqui, nós temos, temos a varinha, Rá, eu vim aqui, ah, que o apoiador do pescador é top, é top demais, ah, ele arrumou uma mola, soldou o bico dela e fez um apoiador, um apoiador bacana, Rá, é aqui, é bacana, está ali, apoiador bacana é esse, olha só, é show de bola, e está lá na ponta, os pescadores lá, o cara, está lá fazendo a sua pescaria, é bacana, é bacana.